MÚSICA MÚSICA Jodhia, nós nos dispôs para fazer o seu álbum de sinyatriz, porque para amanhã, nós vamos conhecer o racismo que está aqui. Para que eu venha aqui, para que eu venha aqui, para que eu não se compreva, para que eu não se compreva, para que eu não se compreva. Então, eu vou falar Jodhia. Nós vamos falar de dois anos sete, nós vamos aprender muito. Eu mesmo espero que você tenha ouvido que na época do ano de 2022, Rassi Ngo Kila tenha feito o seu signatório para renovar a cultura de Ayssema. O meu album é o MAPDU. E o primeiro que nós estamos capazes de realizar esse album, nós fazemos dois anos de isso. Desde 2020, nós começamos a ter uma missão, porque nós estávamos juntos e dizemos que o nosso negócio é promover a KILTI AISEM. Nós fazemos uma iniciativa entre nós e formamos esse grupo. Desde lá, nós trabalhamos. Nós fazemos uma coisa em todos nós que nós trabalhamos sempre a repetir. Nós fazemos isso e aproveitar isso e nós chevamos para receber então. Nós nos ajudamos para receber isso e fazer o que nós nos ajudamos. Nós fizemos tudo isso. Nós nos ajudamos a fazer o trabalho. Nós estamos przezbados para realizar isso. Só que nós poderíamos fazer isso e que nós pudermos fazer isso. E aí, o meu nome é Miracle para Haiti. Mas Miracle para Haiti tem 7 músicas. 7 músicas é a primeira música. Nós conhecemos uma música que já está na montanha, que é o homenagem a sua Anne. E a 2ª músicas é Miracle para Haiti. E a 3ª músicas é Mensaj Tete Ensemble para a Pair. E a 4ª músicas é Legba para a Pair para a Pair. E a 5ª músicas é Conscience. A 6ª músicas é Trói Fê Sacré para a Pair. A 7ª músicas é Cousins Akaba para a Pair. A respiración vem de Deus e Guiné. Porque o objetivo é um objetivo. Que é um objetivo, que é bem determinado e que é muito positivo. Eu sempre ensino que todos os seus olhos. Eu sempre falo de mim na tela. Eu falo de mim na tela. Depois eu falo de mim na tela e quando eu falo dos textos, eu falo de mim na tela. Isso é graças ao Espírito Senhor, não é uma pessoa que aprende, mas é tudo normal, a respiração vem de tudo natural. E quando nós dizemos três feis sagrados para salvar a Itiã, nós falamos de três feis sagrados. Primeiramente, nós falamos de três feis sagrados. E a segunda feis é a unidade, a terceira feis é a amor. Nós falamos de três feis sagrados, é que nós falamos de três feis. Nós falamos de três feis sagrados à Esatia. E aí, o que vocês acharem, vocês acharem o nosso telefone, vocês acharem que vocês acharem que vocês acharem o meu contato, é 3793 50 54 19. Transcrição e Legendas Pedro Negri